Bom, eu sou a Vika Eu tô muito feliz de poder estar aqui nesse palco Que já subiram grandes músicos, grandes artistas Eu tô feliz de poder ter encontrado essa galera que tá tocando aqui comigo Todo mundo muito talentoso Agradecer o convite pra estar aqui fazendo parte desse evento E é muito importante a gente valorizar o novo A galera que tá surgindo e tá fazendo as coisas do coração E essa música é uma música que veio do coração Uma canção que eu escrevi em março de 2020 Quando a gente não sabia muito bem o que ia ser da gente E ainda bem que a gente passou tudo isso e a gente tá aqui Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa Será que estava escrito em algum livro antigo Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma Quem é que nunca disse Precisa de espaço Que a vida era corrida E andava ocupado Calma A vida precisa de pausa Quem é que nunca disse Faltava tempo pra ficar em casa Fica sem fazer nada Calma A vida precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma 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 Calma, calma O mundo precisa de pausa Muito obrigada